Alô galera, tô aqui mostrando aí esse vídeo aí pro meu canal aí, esse vídeo pro meu canal aí, pedido aí de um inscrito aí E eu tive a oportunidade de ir pro site essa semana, já aproveitei e o cara precisou de umas mudas pra fazer um plantio Eu aproveitei, já fiz, tô mandando aí o recado aí pro colega que pediu o inscrito aí pro canal aí Tô fazendo o vídeo aí que ele pediu sobre o pedido aí de um inscrito, aproveitei de umas mudas o vizinho lá do site lá Tão mostrando a vocês aí, é uma mandioca muito fácil de... ó, que belezura que essa mandioca aqui é Já cortei uns aqui ó, isso aqui arranca da terra, depois que arranca da terra essa raiz aqui, como é muito conhecida como uma raiz Vem aqui descasca, ó Ó Não dá trabalho nenhum, ó Sufa é branca, ó Dá que você... você faz o preparo de vários pratos aí, como é muito conhecido, como costela de vaca, rabada de vaca Ou mesmo ela frita ou bolo de mandioca Então, galera, lembrando a você Dá um abraço aí pro Serra Talhada aí, onde eu fiz presença aí com... Meu amigo Fabinho, filho do sertão aí Menino, gente fina Tamo junto, misturado aí, mais uma vez aí Quem sabe outro dia nós tamo junto aí Fabinho Aprendi muito com você Você gosta de fazer esse tipo de vídeo bem Então, é isso aí E falando sobre essa mandioca aqui, galera Que... Essa mandioca e macaxi Isso aqui pode ter uma bastante confusão Entre outros estados aí Lembrando que a mandioca que a gente conhece aqui É essa aqui, do jeito que eu limpo ela aqui, ó Só pra vocês aí tirarem uma dúvida aí, ó A gente costuma chegar no sul aí Naquelas feiras, nas feiras livros aí Ou em canto que vende frutas, essas coisas assim A gente chegar lá É mandioca lá, que a gente come E aqui é a macaxiira E a mandioca aqui, gente Não come, é aquela que fazia a farinha Então, a gente não vai discutir isso em momento nenhum Porque em cada lugar tem o seu sistema de você se adaptar Chamar as coisas E a gente não vai corrigir ninguém por causa disso Por causa daquilo outro Você só tem que respeitar o local que você está O lugar que você está, o estado E assim vai A receita disso aqui É você, do jeito que eu acabei de falar Tirou ela da terra Lavou, descascou, botou água e sal Espera ferver Ferver, você faz seu procedimento É costela com Costela com vaca É costela de vaca com Com Mandioca, como é conhecida aqui E É rabada com mandioca Fazer ela frita, o bolo dela E a Essa aqui é a macaxeira aqui E a mandioca aqui Meia, meia de fazer a farinha Então Por isso e outras Eu estou só deixando avisar de você aí Como é que é o andamento das coisas aí Para vocês aí Quando estiverem nos cantos Prestem bem atenção Tem uma pequena diferença E a gente não pode ignorar Se gostou do vídeo Dando a dica aí Se inscreva no nosso canal Dá um like E faça seus comentários Fui